Hoje eu vim falar pra vocês sobre o maior evento de videogames do Brasil Colecionador, que evento que é esse? Muitas pessoas já sabem, mas grande parte desse canal não conhece ainda o famoso evento do Canal 3 E que evento que é esse colecionador? Esse evento nada mais é que o maior evento de colecionadores e amantes de videogames E olha só, pra você que é um apaixonado que nem eu, que gosta de videogame E gosta desse mundo maravilhoso do colecionismo No dia 21 de agosto de 2022, a gente vai ter mais uma edição do Canal 3 Olha só que legal E detalhe, já vou deixar pra vocês aqui na descrição e tá aparecendo aqui na tela O QR Code, o colecionador Galera que for comprar um ingresso, já vai ganhar um ingresso por esse linkzinho que eu deixei aqui na descrição Ou pelo QR Code, já vai ganhar um brindezinho do colecionador quando chegar lá nesse evento Mas colecionador, que evento que é esse? Fala um pouquinho pra nós Cara, o Canal 3 ele existe há muitos anos E ele começou com um grupo de amigos e aí esse grupo foi crescendo E esse grupo, graças à internet, eles foram se reunindo e começaram a fazer eventos relacionados ao videogame E a proposta do Canal 3 é que vem vários colecionadores de várias cidades, de vários estados do Brasil Se reunirem todos em um lugar só E uma das coisas mais legais desse evento, além das vendas que você pode comprar, trocar, vender e tudo mais Tem várias oportunidades O Canal 3, os colecionadores que vão lá, é o dia que os Borracha pegam essa coleção aqui E levam pra passear e põe em disposição Cada um pega os seus itens mais raros e põe em disposição Pra que outras pessoas possam conhecer um pouquinho mais daquela história Sobre aquele item, sobre aquele videogame E nesse evento, cara, os maiores colecionadores de videogames Os colecionadores entusiastas Pessoas comuns como você, outras que tem problema de verdade igual eu Elas prestigiam esse evento porque é um dos maiores do Brasil Se não for o maior do Brasil Porque grandes colecionadores trazem os consoles tanto pra vender, pra negociar, pra expor E isso que é legal, porque a comunidade é unida É um grupo pequeno que começou e ganhou muita, mas muita força E hoje nas redes sociais, o Canal 3 é uma das maiores referências Principalmente no mundo do retrô E é claro, essa edição que vai acontecer no dia 21 de agosto Tá simplesmente imperdível Então vou deixar pra vocês aqui esse convite pra você que quiser Conhecer um pouquinho do Canal 3 Conhecer a galera Tem muitos youtubers também que vão estar participando nesse evento E sem dúvida é uma das maiores oportunidades Eu queria ressaltar as minhas experiências com o Canal 3 A minha primeira edição, se eu não me engano, foi em 2016 que eu fui E aí, cara, eu peguei muitos, mas muitos cartuchinhos de Mega Drive da minha coleção E graças ao Canal 3 conheci vários e vários colecionadores Por causa do Canal 3 E quando eu comecei a frequentar o Canal 3 Foi uma porta, né, de... Uma porta aberta para o mundo do colecionismo pra mim Porque de lá eu comecei a pegar vários contatos E eu comecei... tem vários índices aqui, ó, que vieram do Canal 3, né? Colecionadores e amantes do Brasil inteiro se reúnem naquele dia E detalhe, pra você que não sabe, existe também uma edição do Canal 3 especial do Rio de Janeiro Olha que legal Mas essa do dia 21 de agosto agora Ela é aqui em São Paulo, lá na Liberdade Olha que legal Então, o link tá na descrição Quem comprar com o link ou com o QR Code, o colecionador Vai ganhar um brindezinho quando você chegar lá no evento E emoções fortes, podemos sentir Comenta aí qual foi o melhor evento retrô que você já participou Eu mesmo já fiz vários encontros retrô Mas o Canal 3, ele é focado nos amantes do colecionismo Nos entusiasta Galera do MSX, mano Eu costumo dizer que a MSX não é videogame, não É dinossauro, pai Então, tem a galera do MSX A galera do Mega A galera da Nintendo A galera da Sony Tem todos esses amantes aí Participando desse evento simplesmente grandioso Sem dúvida O Canal 3 é um dos maiores eventos de videogame Que você vai participar esse ano Deixa no comentário a sua opinião Se inscreva no canal Deixa o seu like Mas não se esquece não, borracha Assista os últimos vídeos aqui do canal Os cards estão na tela Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Canal 3, o passado É agora É agora